O que é isso? Ótima ideia. Resgatar e gerar criaturas andam lado a lado. Criaturas jovens são especialmente vulneráveis aos caçadores. Gerar criaturas aqui na sala vai nos permitir manter as mais jovens em segurança. Entendi. O que eu tenho que fazer? Primeiro, traga um par de criaturas para a sala, um macho e uma fêmea. Dick sugere resgatar testralhos, pois estão sob ameaça dos caçadores. Criaturas nobres, mas seu relacionamento com a morte gera uma má reputação. Os pelos da cauda interessam aos caçadores. Eu já vi testralhos antes, mas onde vão encontrar um par deles por aqui? Dick viu alguns testralhos selvagens não muito longe das terras de Hogwarts. Então, você vai precisar comprar uma feitiçaria para o cercado na tumos e pergaminhos e reunir os materiais necessários. Assim que resgatar os testralhos e conseguir a feitiçaria, venha falar com o Dick. Ah, é sempre bom ver um rosto familiar. É tão bom encontrar o que procuramos, não acha? Resgatei os testralhos e trouxe a feitiçaria para o cercado. Excelente. Agora, para gerar testralhos, simplesmente solte-os no mesmo viveiro no qual conjurou o cercado. Então, use o cercado para iniciar o processo. Venha ver Dick quando você terminar. Pode deixar. Onde devo conjurar o cercado? De que nunca se cansa das surpresas da sala. Agora temos o lugar perfeito para os testralhos. Por favor, avise o Dick quando criá-los. Agora temos o número braço. Segunda. Seagull-a. Seagull-a. Peque fica, ela vê mais cerca. Seagull-a. Onde deve estar acertada. Seagull-a. Não deve ser pergâncias. Onde deve ser? Seagull-a-a. Seagull-a. A pessoa vai tá acumulando, não tem hora de acabar com mátilhar. Seagull-a e etc. Seagull-a é uma pena deinkos que ao憨ar. Mas seagull-a uma coisa exterda que não com porta-a de noite. O que é isso? 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 O que é isso?